Fala gente, bem isso a Mia do CW7, a gente tá indo pro show em Mairiporã, a imagem tá meio tremida e que nós estamos subindo a serra agora, e não tem algumas lombadas e curvas e a gente tá indo pro show, vai ter CW7 Restart lá, vai ser super legal, então eu espero que vocês estão com uma dama de perpígio hoje, e é isso, nós estamos aqui na rua, super confortáveis, olha aqui, é praticamente uma sala de estar aqui, a gente tem que fazer uma música com a turma do cindão, olha gente, olha o cindão, olha o cindão, olha o cindão Sabe por que ele tá dormindo? Porque a Marcia cantou por 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 da cara preta, daí ele caiu um sono e depois eu vou falar, eu vou... Nossa, isso? Tá valendo? Tá valendo Bora! Boa, é isso então galera, a gente veio no show lá, a Boa Atos também entrou, mas não tem problema, na primeira música eu vi na esquerda, então até depois Eu não sei, nem imaginei Eu não parei de ver Que isso iria acontecer Vou parar o tempo pra ti É tudo que eu sinto por você Você Vou parar as horas que eu vou Pra ter um jeito pra ti Eu não sei, nem imaginei Viva! 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 Você diz que se não for me indifinal E mais uma vez eu penso a mão pra ver Você Que não faz sentido eu posso esperar você Você Eu te esperei por horas e horas Mas eu não consigo mudar tudo agora Será você esse homem? Será você ou não será mais ninguém? Será você esse meu alguém? Eu não vou procurar por mais ninguém Será você, será você, será você? Eu não vou procurar por mais ninguém Eu não vou procurar por mais ninguém Eu não vou procurar por mais ninguém Eu não vou procurar por mais ninguém